Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Versailles 4, jogando com a Suécia, mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos nesse episódio, dar um jeito nesses caras aqui, eu quero testar uma coisa, porque antigamente, quando você contratava mercenários, você perdia arm profissionalismo, tá? E isso é o motivo de eu não estar querendo rolar, querendo contratar mercenários agora. Contudo, a gente tá precisando de Manpower, deixa eu fazer isso aqui, bom, pronto, ok, 20k de Manpower aqui colocados. Outra coisa que eu quero fazer é transformar essas coisas aqui em estado. Exato, a gente vai transformar em Core. Perfeito. E agora, galera, isso aqui é só pra me dar mais limite, tá, galera? E agora, eu quero contratar a Free Company dela. Free Company, contrata aí você. E eu quero contratar a... Cadê a outra? Essa aqui, Lituan Company. Oh, crap, não dá pra contratar aqui. Oh, no. Deixa eu ver se tem outro que dá pra gente contratar ali, galera. Talvez você? Free Swiss Guard. Daria pra fazer aqui, demora um pouco, né? 37 dias pra levantar. Hum... Contratou você, 11k. É, a gente precisa de mais, não tem jeito. Gascon Musket. Ah, me parece uma boa. Vou contratar esse cara aqui. Legal. Ficar acima um pouquinho do limite? Vai ficar, galera. Deixa eu ver como é que ficou, ó. Não se perde mais arm profissional, eles não acreditam nisso. Ah, galera. Aí ficou lindo. Aí ficou lindo demais. Esses caras treinando aqui. A gente tá treinando, galera, pra uma guerra contra os derps daqui a pouco, tá? Vai brincar com os derps daqui a pouco. Mas, por enquanto, deixa eu acabar com essa guerra. Ah, um líder militar me deixou. Yay. Vamos rolar dois, então. Vamos rolar o primeiro. Deixa eu ver os nomes ali. Quem tá aparecendo. Sir Wayne 2. Ah, vamos... Acabou? Oh, no. Acabou meus pontos. No. Sir Wayne 2 é ok, né? Não é maravilhoso, é ok. Bom. Ah, eu preciso de canhões aqui também. De canhões. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Vou colocar esses caras juntos. Você vai dar a taxa free company. Free company você vai vir. Oh, no. Me dá acesso militar aí. Tá zoando, Inglaterra? Obrigado. Corre gritando. Pera. Tá, vamos esperar. Porque a gente não tá com a moral completa desses soldados. Então, se eu guerreasse, ele daria ruim. Bem ruim, diga-se de passagem. Mais um tique, por favor. Esse cara... Não é o melhor lugar, né? A gente consegue pegar eles em Ork. Pegamos, ok? Enquanto isso, galera, deixa eu já começar a subir um Spy Network aqui contra os Derps, tá? Isso é importante. E esse cara aqui que tá em Odoiev. Tá, a gente queria fazer um clan aqui, basicamente. É só isso. Ok. Thank you. Daqui a pouco a gente vai se juntar a essa guerra contra os Derps, hein? Então... Felizmente estamos enfraquecendo aqui a nossa amiga Suécia. Suécia tirada da guerra imediatamente. Legal. Tá bom. Tirada da guerra imediatamente. Vamos ver pra cá. Wolgast. Qual defensa deles pode ser? Perdi esse cara. Eu quero o cara da reputação diplomática, por favor. Thank you. A gente dá pra colocar mais um nível nele. Ah, seria legal evoluir você em nível. Seria. Eu acho que você vai custar muito caro. Deixa pra lá. Tá. Vocês, tirando vocês junto aqui. Você anda pra Free Company. Perfeito. Por que você não voltou? Você tá ali esperando ainda. Tá lá. Tem que se posicionar contra... Ah, você tá travado que você tá andando pra Free Company, né? Tá, tá, tá. Ok, ok. Vem pra cá. Legal. Legal. Pontos diplomáticos, etc, etc. Legal. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Ok. E agora, galera? É hora de eu parar o treinamento desses caras. Para o treinamento, por favor. Para o treinamento, por favor. Você tá sem líder? Tô com um líder aí. Você e você. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente vai... Deixa eu me dar acesso militar, vai. Obrigado. Não quero sofrer aquele atrito ali. Você vem pegar o restante desses caras. Vamos nos posicionar ali contra os derps, galera. Calma, 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 calma. Ok. Legal. E agora, galera? É hora de punir os derps pelo que eles estão fazendo. Meu Deus. Os caras estão com 97 de war score contra a Hungria. 97, você saiu da guerra. Áustria, filha da mãe, abandonando o barco. Olha isso, galera. Olha essa Áustria. Olha essa Áustria. O cara abandonou o barco na calada. Tá? E a Polônia não quer vir pra guerra. Por que você não quer vir pra guerra? Tá zoando, Polônia? Tá zoando? Vai vir sim. Você não tem que querer não, pô. Deixa eu chamar um cara. Pera aí, eu tenho... What? Prepare to war. Só se prepara, meu querido. É guerra, meu querido. É guerra. Não tem dessa, não. Ah, não tem. Antes de mais nada. Defender of Defense. Ok. Vamos, os defensores da fé. Show Superiority. Que soem as cornetas. Mas antes, galera. Dá um curtir aí. Dá uma comentada aí. Se vocês querem mais episódios. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso. Mas agora... As cornetas. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Uma hora de brincar com os derps. Hora de brincar com os derps. Hora de brincar com os derps. Ah, sou os otomanos. É, não é? Então tá bom. Então vem comigo, meu querido. Efeito de Manpower, Power e etc. Ó. Cruzada. Tá? Segura esse exército sueco descendo. Ah, tá. Tá, beleza. Segura esse exército sueco descendo, galera. Segura esse exército sueco descendo. Ah, sou os otomanos. Não sei o que eu faço. É, né? É legal, né? Bater em... Vai devolver, cara. Você vai devolver cada um desses pedaços, hein? Fica tranquilo que você vai devolver. Ou será que não, galera? Ou será que eu tô contando... Eu tô contando vitória aqui antes da hora? Possível, né? Otomanos são grandões também. Tem que lembrar disso. Tô gastando 20 do Catos Men's Size? Sério isso? Não, né? Agora tem que fazer siege nesses forms aqui. Vai ser uma porcaria. Mas tudo bem. O que a gente faz? Vamos clicar aqui, hein? Vamos perder tempo com os derps, não. Tá? E vamos andar igual joga multiplayer, galera. Uma coisa mais linda do universo. Inclusive, você precisa de mais 5... O bagulho X aqui, ó. Toma mais 5 aí. Eu preciso de mais 5. Eu preciso de mais 5. Pronto. Pronto. Eu preciso de mais 5, porque senão não tinha o... Poderia o máximo ali. Eu não tenho um cara com mais siege, não? Meu Deus. Meus caras de siege são horríveis. Será que a gente rola um cara de siege bom? Fábio Siqueira. The siege guy. Vamos ver. Pum. É. Assim, não é o siege guy. Não é. Pior que esse cara aqui tem 2 siege. Então vai embora você. Não é o siege guy. Mas é... Mas tem siege, né? Ah, então vamos só com um siege aqui mesmo e pronto. Minha vida. Cadê os derps? Estão ali zoando, né? Estão ali zoando. Seria legal, assim... Derrubar, né? Não acharia ruim. Seria bacana. Da parte. Cara, quanto de grana será que a gente ganha dos otomanos? Meu Deus do céu. Eu quero esses 3 mil aí, otomanos. Eu quero te endividar, cara. Eu preciso te endividar. Deixa eu passar isso aqui pra Gasconi. Gasconi, segura isso aqui e já vamos pra capital. Porque nós é desses. Nós já pega a capital, entendeu? Nós é desses que já vai na capital do cara, entendeu? Inclusive, cadê os otomanos? Ah, vocês estão tirando o milão. Ah, vocês vieram pra cá? Olha que os caras estão, velho. Ai, ai, adoro. Adoro, adoro. Hora de liberar os bizantinos. Vamos clicar aqui. Pum, pronto. Nós é desses que já chega metendo canhão em cima da capital, entendeu? A gente é desses que já chega metendo canhão em cima da capital. Vamos fazer uma cirja aqui também? Não estamos fazendo nada? Já faz a cirja. Ó, já senta lá na capital do cara e fala. E aí, otomanos? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, amigão? O que você vai fazer agora? Onde está seu deus? Ai, desculpa. Foi sem querer. Não quero mexer mais, não. Onde foi aqui, né? Boa, boa, boa. Nossa, pegou rápido isso aqui. Bem rápido, diga-se de passagem. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Ou seja, ele é um pouco mais perigosa. Bem mais perigosa, diga-se de passagem. Se a gente conseguir pegar aquilo ali, vai ser uma boa. Inclusive, eu vou até clicar aqui. Quem tá comigo, Polônia? Não, não fica comigo, não. Vai sofrer atrito aqui à toa. Vou até clicar nesse forte. O que é esse forte aqui? É um forte... Constantinopla, é você? Constantinopla, é você? Constantinopla, é você? Tá, eu preciso... Vou fazer isso aqui. O cara vai pra cá. Onde você fica aqui? Ok. Ok. Onde vocês estão indo? Vem pra cá. Não consigo ir lá? Sério? Isso aqui é o Woods. Precisa dar bastante atenção nisso aqui. Peraí, amigo. Não vai ser eu, não. Putz. Chega lá no dia 24. Chega no dia 22. Pronto. Todos vocês se reúnam aqui, por favor. Talvez a gente tenha que ir ali e dar uma passeada nos otomanos. Coisa rápida. Nossa, você vai suicidar seu exército, cara. Ai, Amanda Mal, que é um caramba também, né? Eu vou te falar, velho. Correu gritando na hora. Imediato. Imediato, galera. Imediato. Correu gritando. Tem que começar a ir pra cima desses caras. Tem que começar a ir pra cima desses caras. Vamos fazer isso. Oh, não. Queen Regency. Não. Vocês são disputada? Não. Não. Meu rei morreu. Esse cara tem sete anos. Tá bom. Ainda bem que a gente declarou guerra antes, né? Isso não ia dar ruim. Pegou um forte aqui, né? Pegou. Não dá nada, não. Sofrendo muito atrito de andar junto ali. Tudo bem. Esse forte que a gente passa pra Gascony. Vem pra cá. Tá vindo pra onde? Se a gente consegue interceptar esse cara. Eu acho que não vai dar. Mas vamos tentar. Ok. Ok. Pegamos. Ele tá vindo aqui, correndo, falando... Ai, meu Deus. Tem que salvar. Tem que salvar. Ai. Não vai salvar, automandos. Trava a movimentação aí. Duvido que você trava. Duvido. Travou, né? Deixa eu solidei aqui em tudo pra causar o maior estrago possível. Vamos lá, Autodurps. É nóis. A gente rolando aqui zeros, como sempre, né? Eles rolando... God do roll. God do roll. Olha isso. Só que contra a qualidade, meu amigo... Não há quantidade que aguente. Deixa eu solidei aqui. Vamos vir aqui agora. Não corre não. Não corre não. Pelo amor de Deus, não corre não. Deixa eu colocar a mão em você. Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar. Todo mundo vai chegar na mesma hora. 13, 14, 14. Pera, por que que o... O Fábio Siqueira chega primeiro? Pera aí, Fábio. Pronto. Agora todo mundo chega no dia 14. Explosão Tchacabum. Explosão Tchacabum. É no dia 14. Vamos ver, galera. Vamos ver o primeiro impacto. Olha só. Olha isso aqui. Câmera lenta. Vai. Massacre. Eu tô derpesco. Obviamente o cara rolou um 7. Eu rolei um 4. Rolou a mesma coisa que eu. Rolou um 6. Eu rolei um 2. Luck Nation fazendo Luck Nation. Rolei um 1 agora. Ha, ha. Ah, tá bom. Ha, 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 ha. Ai, ai. Então tá beleza, né? Então tá tranquilo. Tá indo lá pra cima. A gente já arrebentou bem os soldados deles, né? Tem 40k de exército ali fazendo nada. Um monte de exército aqui fazendo nada também. Eu queria continuar caçando. Eu não vou caçar esses caras, vai. Não queria colocar esses caras tão longe assim não, mas tudo bem. Oh, crap. Sério que eu tô lidando com o revolta dele, né? Fala sério, né? Olha isso. Olha que zoeira. O cara arrebentou meus homens de frente ali. Isso aqui é um lugar que tem ouro. Então vamos pegar pra nós. A gente ficou um solidente. Vamos esperar aparecer um grande exército dele de novo e a gente vai pra cima dele de novo. A gente já tem um grande exército aqui, né? Eles estão no meu território. Ah, aqui, ó. Boa. Pronto. Bicho com solidente. Bicho com solidente. Vem comigo, Polônia. Depois eu te explico. Polônia, vem comigo. Depois eu te explico. Eu tô batendo os otomanos. A Inglaterra tá ali. Ai, esse é meu rival. Ah, é meu rival. Você é feio. Pelo amor de Deus, Inglaterra. Dá um tempo. Pelo amor de Deus. Tô aqui preocupado. Tentando... Tentando proteger os cristãs aqui. Os cristãos. E o cara tá preocupado em me falar que é meu rival, velho. Para. Let's go. E aí, Autodurps? Você tem 18 homens de frente. Eu tenho 11, 20... É, otomanos. É, meu querido. É. Será que ele aguenta o impacto? Aqui tá um general top deles, ó. 6-3-2. 3-3-2. É um general top. Será que ele tá o meu melhor general? O Sir Wayne é o meu melhor general. Será que daria pra gente colocar ele aqui? Ele tá aqui, né? Não, isso aqui é o Sir Wayne 2. Ó, tem o Fabio que é 4, 5, 3, né? Vamos ver, galera. Ih, Apolando tá chegando junto. Coitados. E agora eu rolei um 4. Yay! Rolei um 5, ó. Rolei mais do que eles agora. Que raro. Outro... Não. Um 8! Uou! Somos monstruosos nesse jogo. Meu querido Otomano. O que que eu vou dizer lá em casa? Onde você tá indo? Vou entrar pra cá, será? Tá. Esses navios deveriam vir Pra cá. E daí pra cá, né? É. Ah, só isso. Vou bloquear aquela região ali. Ah, fizeram 6 de ali. Boa sorte. Onde você tá indo? Pera, o que que esses caras tão fazendo? Estão vindo pra cá, provavelmente. Não, pior que não. Peraí, onde você foi, hein? Que isso? Aí, tá zoando, né? Ah, tá zoando, né? Tá, ok. Seja aqui do outro lado, como é que tá? 21k de autodurps ali. Polônia tá conseguindo se recuperar. Velho, que lugar mais estranho que você tá batendo em retirada. Lugar mais estranho do universo. Pra cima da Áustria. What the fuck? Eu não vou conseguir acompanhar esse cara nunca. O cara engatou a segunda marcha ali e foi embora, galera. Tem um cara de autodurps aqui? Mas eu tenho que tirar aqueles caras dali, sim. Capital tá pega. Será que a gente tem 10% de war score? Ainda não tem? Por que ainda não? A gente não tem... 10% de... Ah, porque ele ganhou um monte de batalha contra... Contra milão. Foi isso que aconteceu. Tá bom. Gotcha. Tá bom. Ok. Tranquilo, então. Tech. Vou pegar. Why not? Um venha pra cá. E o outro venha pra cá. Venha pra cá. Venha pra cá. Esses aqui tão demorando infinito, ó. 71. Ok. Sério que vocês vão andar pra lá? Sério? Não quero se movimentar, não. Não. Peraí que eu tenho que ver isso aqui. Me pegaram... 85%. Por que não? Forte, tranquilo. Forte, sossegado de cair. Aparentemente retomaram esse forte aqui, ok. Retomaram esse forte aqui, ok. Perdão, galera. 85%. Né? Quem pega 85, pega 90. Gasconi. Pega esse cara aqui. Você faz isso aí e vem pra cá, vai. Vou pegar todos esses fortes daqui. Tem algum forte aqui que eu não passei pra Gasconi? Não, não tem. Quanto eles vão ficar brincando aqui com os outros derps? Farmland. Mais um fortezinho que caiu. Boa. Gasconi segura. Tem mais um forte? Tem ali em Esparta. Vamos pra lá. Tá, né? Tá. Ok. Consolidante aqui. Ok. Brincar nas woods é ruim. Péssima ideia. Então quer fazer isso. Mas talvez a gente queira andar pra cá. A gente consiga pegar esses caras daqui. Pegamos um aqui. Mais uma sejizinha forte. Uou. Essa foi rápida. Vou passar pra Gasconi. Perfeito. Não tinha outro forte por aqui? Pior que não, né? Pior que não, galera. Tá. Você consegue vir aqui? Não, né? Porque tem tipo 8 milhões de navios aqui. Vou desbloquear isso aqui então. Tá, meio que tem navio demais ali, né? Gostei disso aqui não. Meio que tem navio demais aqui. E eu tô rolando zero. E meu líder acabou de morrer. Ah, parece bom. Tudo controlado por enquanto, né? Tudo controlado por enquanto. Tá. Ahn... Você me dá... Isso aqui. Thank you. Vamos bater em retirada aqui. Eu destruí alguma coisa? Destruí 8 galeões. E basicamente isso. Ok. Não dava pra brigar, galera. Sem... Sem um líder, tá? Seria bem ruim ali. A gente provavelmente ia dar ruim. Vou rolar um líder aqui. Você pode vir pra cá. Você... Que mal. E... Por um segundo eu esqueci de você. Dezoito cá ali. Vem trinta cá ali embaixo. Meu exército, eu tô derp. Dezoito ali. Tá bem espalhado, né? Tá, isso aqui é ruim. Até porque eu quero. Eventualmente eu quero essa... Oh! Eu não... Não. Oh, não. Consigo pegar só aqui. Ah, não. Eu quero isso aqui. Ah, não. Ah, não. Putz, galera. Isso aqui é ruim demais. Ruim demais. Tá bom. Eu queria... Ah, não acredito. Sério. Eu tô lá em cima, né? Se eu tivesse aqui embaixo, eu conseguiria pegar aqui. Oh, no. Terrível, galera. O fato da gente não conseguir pegar aqui é bem ruim. Tá bom. A gente vê... Pensa na... Nesse tratado de paz depois. Você vem aí pra cá. Tem escar de regimento ali fazendo zoeira. Eles fazerem a zoeira. Deixa mais um tique aqui pros navios. E daí a gente vai pra mais uma batalha. Tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Ô, Inglaterra. Você que tá fazendo zoeira aí? Pai, né? Torque você. Pronto. Até porque nosso tratado vai acabar daqui a pouco, né? Sim. Com você, como é que tá? Tá de boa. Deixa eu voltar pra cá. Pera. Você é importante a gente ficar de olho. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos pegar aqueles caras ali. Novo, garoto. Cadê seu exército? Você tá sem exército, né? Foi arrebentado, inclusive, nesse passagem. Vai fazer seis, vai. IA sendo IA, né, galera? Vamos pegar esses caras aqui. Aproveitar que eles estão sem... Sem coisa. Teve um forte que caiu. Não sei exatamente qual. Teve um forte que caiu. Parece que caiu. Vamos pra cá. Ó. Essa briga aqui é boa pra mim. Oh, no! Oh, no! Bom, galera. Vou encerrar o episódio. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do arco e até mais. Tchau, tchau.